E galera, vocês estão sabendo onde é que vai ser o casamento? E por coincidência, o noivo tava lá. Aí, tipo assim, a mina falou, aí esse é o noivo. Aí eu, aí você é o noivo, você me dá um convite? Ele, não, que é isso? Que casamento? Não vou casar não, não sei o quê. Não, eu, é sério? Tá todo lado, mano. Como assim, foi isso? Aí eu fui, eu tava, mano, coitada dessa noiva, deixa eu achar ela. Vou contar pra ela, mas não sei, né? Às vezes... Ele tá dizendo o contrário, agora eu não sei mais. Mas tava marcado pra hoje, né, o casamento? Tava marcado pra hoje, ele contou pra amanhã. Você tá vendo como é que é essa história aí? É complicado. Nossa, agora tudo faz sentido, amiga. Cara, não chora, não chora. Eu me compadeço das noivas, eu sou viúva de três. Eu já casei, eu sei como é que é. Eu sei o que você tá sentindo agora. Eu sei. Não fica assim. Tá tudo certo. Amiga, ela acabou de ouvir lá na loja que ele... Eu acho que o noivo tá enrolando. Que não ia ter casamento nenhum. Ele tá enrolando ela. E aqui pra mim ele tá dizendo outra coisa, dizendo que... Eu não sei porque ele tá enrolando. Porque ele tá empolgado. Você acha que ele tem um amante, alguma coisa assim? E agora ele quer adiar pra amanhã o casamento? Ele quer adiar? Ixi, Maria. Cara, adiar casamento, homem. Adiar casamento, quem se atrasa é a noiva. Não é o homem, não. Quem se atrasa é a noiva. Você acha que eu... Você acha que eu... O que você acha que eu devo fazer? O que vocês me aconselham? Eu acho assim, ó. Eu acho que ele quer meter o pé, viu? Eu acho que ele quer, tipo, fugir. Nossa, mas eu perguntei várias vezes se era isso que ele queria. Eu tô aberta se essa for a escolha dele. Meu Deus, tá vendo aqui? Negócio de fruta. Ó meu filhinho aí, vindo. Oi, meu querido. Ô, esse aqui é o ratão, mãe. Opa, oi, ratão. Opa, fala... Como que é o nome dele? Eu sou, sou. Você conhece ele? Conheço, é meu amigo. Aí, ó. Olha, tadinha da noiva. Sabia que o noivo dela não queria casar? Por quê? Meu Deus. Eu não sei, eu fiquei sabendo que ia ter um casamento. Um monte de mulher se trocando lá no shopping, né? Aí eu cheguei entrando, correndo, e falei, e aí? Que casamento é esse que vai ter? Ele tava lá. Aí a menina falou, esse aqui é o noivo. Eu falei, e aí? Me dá um ingresso. Ele falou, não, que casamento. Eu não vou casar, não, não. Isso é mentira. Tava eu e o pessoal. Eu acho que, ó, às vezes minha mãe escutou alguma coisa. Não chora, não, não chora, não. Eu vou chorar, cara, eu vou chorar. Eu acho que é mentira. Ela se enganou, ela se enganou. Não me enganei não, filho. Ele falou mesmo. E eu nem sabia. Mas aí, tipo assim, né? Ela disse que o casamento era hoje, aí ele adiou o casamento. Então... Eu não quero ir pra cá, não. Tamo aqui no fundo. Ô, Aline. Pode ter certeza, tá? Que vocês dois vão ser bem felizes juntos, tá bom? Eu não acreditei no amor, entendeu? E o amor não correspondeu pra mim. Mas se você acreditar nele, você vai conseguir, entendeu? Tem que ter confiança. Mostra uma água aqui, mostra uma água aqui. Qualquer coisa ela pode fazer igual foi a Mayra lá e o Arthur Aguiar, né? No casamento surpresa. Olha, a gente já tem que pegar sombra. Eu quero. Tamo de papar, eu é, né? Quê? Tá ligado. Por que você chora? Você tá risada, eu tô louco. 50 combo? Não chora, não chora, amiga. Não chora. 50 mil? Lá, pinheiro, lá, pinheiro. Vem aqui. Pega lá um, pega lá um combo. Ô, Linda, eu vou... A gente vai ali, então, se reunir pra começar a organizar as coisas pra amanhã. E a gente pensou em, tipo assim, fazer uma confraternização lá com a minha rapaziada, beleza? De boa? E aí, quem vai contar, Alê? Só vai e cria ali. Pode contar, pode contar. Não, não, não. Não precisa contar nada, porque a galera vai resenhar. Pode contar.